Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje gente, é domingo Dia? Dia 11 ou dia 10? Hoje é dia 11 A gente tá levando as meninas pra passear um pouquinho, né? Porque amanhã é segunda-feira e feriado Mas o Alexandre vai trabalhar A gente vai aproveitar e levar elas hoje A gente tá indo em Joinville Na cidade, aqui pertinho da nossa cidade Porque aqui em São Chico não tem shopping E a gente quer ir no shopping Ver um negocinho lá Então a gente vai aproveitar e almoçar lá Nós moramos na praia, né gente? Mas tá lotada a nossa cidade Lotada, lotada Então pra evitar A gente vai ver se não tá muito movimento pra lá Então é isso, gente As meninas tão aqui, dá oi Ó, elas ganharam uma agir Daquele cachorro que não mostrou ainda É, elas ganharam a agir de presente do dia das crianças Do papai Dá oi, mano Oi Então é isso, gente Vou gravar um pouquinho do nosso domingo aí pra vocês Tá bom? Já convido você que ainda não é inscrito aqui no canal Já se inscreva Vem fazer parte da nossa família Tá bom? Ative o sininho pra cada postar vídeo Que vocês ficarem sabendo E... Deixa um joinha, tá bom? Se gostar do vídeo Que é muito importante aqui pro crescimento do nosso canal Então é isso Vamos lá Vamos lá Gente, chegamos aqui já no shopping Chegamos aqui É Oi, oi A gente vai ficar no carro Pra não perder Aqui no shopping É? Deixou no carro? Gente, vocês viram a fila que tava indo pra São Chico Por isso que a gente fugiu Mas aqui tá bem tranquilo Eles tão tirando temperatura E tudo da gente certinho E tá bem, bem calmo Não, mas quase inteiro tá E fora que tá indo ainda 90% Fora que tá indo Fora que tá indo Nossa, professor O que comprou Gente, olha o que eu ganhei Aqui é o lar Olha E eu quero que o botão dela A gente faz assim, ó O cara da rabezinha É assim, ó Daí ela vai É o cara da rabezinha, Tati Oi, gente Bem bonitinha ela Deixa eu ver o teu Papai, olha aqui Ela derrota os bichos Gente, agora nós já andamos um pouquinho Os quartinhos estão tudo fechados, ó Ai, gente Tá tudo fechado Agora a gente tá aqui esperando a loja que a gente quer ir Que é a Centauro Abrir pra nós pegar o que a gente precisa E daí a gente já vai E aí E aí E aí Oh, I wonder where you are We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you'll stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show Mr. E.S. Baby, you should take it slow Mr. E.S. Thank you Mr. E.S. That's the part you always show Look, it will not come like this Calma, Lélia, calma. Você quer nas caixas, calma? Sim, calma, o que nós falamos? Ai, gente. Vai dar uma dor na roupa? Ai, gente, nós já... Fica muito tempo sentado, não dá? Nós já rimos, porque o Alexandre aproveitou e comprou uma cadeira para usar no computador. Aí, para não desmontar, eles só tiraram o pé e ele... Agradeceu. Veio para o carro, andando o shopping inteiro com aquela cadeira nas costas e eu com as pernas na cadeira. Ai, ai, ai. Ele está usando a minha cadeira da mesa, sabe? Ele estava vindo. Um holocausto. Ai, eu vou pegar já. Mas é isso, gente, agora é... 15h para as 3h, nós já estamos indo embora, graças a Deus, tomara que a gente não pegue fim. Que difícil. Mas é isso. Gente, já chegamos em casa, já tomo banho, já estou de pijama. Está todo mundo aqui já. Todo mundo já tomou café. As pequenas estão aqui brincando. Olha o nosso caixa. Vai dar um exército. Ai, o pessoal já viu essa agir. Olha, gente. Ele faz barulho, quer ver? Eu vou pagar vocês. Quer ver eu pagar vocês? Paca. Deixa eu ver. Elas ganharam esse... Esse caixa aqui. Deixa a mãe virar. Ó, do papai também, do dia das crianças. Ganharam a Gi. Olha quanto que custa. E olha o amigo da Sofie, que lindo. Mostra o teu amigo. Aqui, vem amigo. Vem aqui. Dá oi pro pessoal, amigo. Dá oi. Oi. Tá com a linguinha pra... Ah, Júlia, mostra o teu gato. Olha que lindo. A Gi ganha essa amiga. Olha quanto que custa vocês. Pessoal, olha quanto que custa. 100 mil reais. Pessoal, não dê preço. Então, é isso, gente. Agora eu estou esquentando o leite aqui. A gente passou na padaria pra comprar. Olha, eu estou toda com rímel ainda. É, a gente passou na padaria pra comprar uma coisinha pra tomar café. Que a gente... Olha lá o pano caiu. Gente, aquele pano feio fica lá por conta do ar-condicionado, tá? Pra não vir pra cá. Eu estou com louça pra lavar, gente. Mas agora eu vou tomar um cafezinho aqui com uma bananada. A gente comprou. As meninas comeram coxinha. Outra comeu um lanche. Eu acho que tinha vindo lá do McLunch. Mas é isso, gente. Tava bem legal. Foi bem legal lá no shopping. Tava bem tranquilo. Nossa, muito tranquilo. Porque eu não sei se vocês viram a fila que eu mostrei. Que tava aqui pra São Chico. Tá cheia. A praia tá lotada. Então, a gente preferiu ir ali em Joinville, né? Que é uns 40 minutos daqui de onde a gente mora. Pra ir no shopping com as meninas. Daí o Alexandre já comprou a cadeira dele, que ele tava precisando. Em outro vídeo eu mostro pra vocês, que agora ele tá lá. E tá escuro. E... E foi bem tranquilo. A gente almoçou. Esperou as lojas abrir. A gente esperou as lojas abrir, mas tinha o que fazer e veio. Agora já é 4h50. Graças a Deus, já estamos em casa de boa. E, gente, fazia... Agora, em outubro, ia fazer 7 meses que a gente não ia em shopping. Não saía, assim, pro lugar. A não ser aquele hotel que a gente foi, né? Ficar... Ficar uma noite. Mas, desde que reabriu, assim, foi a primeira saída que a gente deu com as crianças, assim, pro lugar público, né? A não ser o mercado. Mas o mercado é só eu e o Alexandre mesmo que vai. As meninas não levam. Vez em quando eu levo aqui na van, né? Quando tem bem pouquinha gente. Tanto que os brinquedinhos delas de Dia das Crianças a gente comprou ontem ali na van, porque ontem tava um pouco mais tranquilo e hoje eu imaginei que ia estar muvucada aqui mesmo, né? Mas, é isso, gente. Foi bom. Os parquinhos lá estavam tudo fechados. Ainda não tá funcionando o cinema. Não tá funcionando os parquinhos pras crianças. Mas, a gente foi mesmo pra almoçar e andar um pouquinho, né? Fazia tanto tempo que a gente não andava, assim, em um lugar longe, espaçoso, né? A não ser no supermercado. As crianças tão com dor na perna, eu tô com dor na perna, porque a gente almoçou e ficou caminhando por lá, olhando as coisas, né? Ai, mas foi bom, gente. Então, foi esse o vídeo. A gente já vai encerrando por aqui, porque hoje eu não vou fazer mais nada, tá? Eu vou tomar meu cafezinho agora e vou deitar lá no sofá, descansar um pouquinho, curtir um pouquinho o restinho de domingo aí, né? Amanhã é feriado aqui também, mas amanhã eu quero ver se eu dou uma faxina na minha cozinha lá da casa da frente, que tá em reforma, casa que eu alugo, né? Porque aqui na frente da minha tem uma casa que eu alugo. Então, o pedreiro tá mexendo, fazendo algumas coisinhas lá. E eu quero ir lá amanhã abrir, passar um paninho, porque tá muito tempo fechada. E ver se eu dou uma limpada na cozinha, pra ficar mais limpinho, mais arejadinho, né? E é isso, gente. Então, eu vou encerrando por aqui. Um grande beijo. Fique com Deus, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!